Mediunidade e oração A interlocutora, chamada Brios, sustou a lamentação. Ainda assim, após fitar o nosso orientador, com entranhada confiança, alegou triste. Mas Jovino, Aulus, porém, cortou-lhe a frase acrescentando, esquece-se de que seu esposo precisa muito mais agora de seu entendimento e carinho. Nem sempre a mulher poderá ver no companheiro o homem amado com ternura, mas sim um filho espiritual necessitado de compreensão e sacrifício para soerguer-se. Como também, nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos, mas sim uma filha do coração, a requisitar-lhe tolerância e bondade, a fim de que se transfira da sombra para a luz. Anésia, o amor não é tão somente a aventura rosa e doce do sexo perfeitamente atendido. É uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais em favor do ser e dos seres que nós amamos. Jovino é uma planta que o senhor lhe confiou as mãos de jardineira. É compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte. Todavia, nada há a recear se a jardineira está vigilante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.